Por tantas vezes vi, à noite por aqui, a alegria de um casal. Há sempre um brilho à volta dos dois, é uma luz celestial. Mais triste eu estou, a luz pra mim faltou, e essa falta me faz mal. Um rosto horrível como o meu, não tem a luz celestial. Porém chegou um anjo e me beijou no rosto e me sentiu um ser normal. Eu ouso crer que enfim, surgiu alguém pra mim, minha alegria é total. É? Já vejo um brilho angelical, é a tal luz celestial. Eu ouso crer que enfim.